Há pessoas que dizem, eu estou muito impactado, eu estou sofrendo muito. Eu digo, isso é sinal de que você está notando que a coisa é séria. Ela é séria, mas ela não é imbatível. Por isso, inteligência emocional é quando você é capaz de enfrentar uma turbulência e dela consegue sair sem perder a condição, sem perder a razão, sem perder a esperança. Kant tem uma frase muito forte para a gente pensar. Ele dizia, mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Suportar não é se render, é não sucumbir, é tropeçar sem cair e ficar deitado em vez de levantar de novo. Por isso, uma pessoa é mais inteligente quanto a mais ela percebe o que diziam os nossos avós. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ou invertendo, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe.